Fala galera do canal Ruliplegames, tudo tranquilo? Antes aqui quem fala com vocês é o Ruliguns Estamos aqui com a Lininha Boa tarde Boa tarde, vamos continuar a nossa saga Sinistra de up aqui com o nosso Rug Das espadas cor de rosa A gente parou nesse exato ponto, se eu não me engano Foi né, porque eu não loguei mais o char depois disso A gente já está em PT aqui Vamos fazer aquele grupinho sensa E joinar As masmorras Que é a melhor coisa que tem pra upar na minha opinião Não gosto de ficar fazendo quest não Vamos, vou ali naquele lugar só pra aprender a montar Pra ver qual que é daquilo lá, rapidão Vou no meu Kaiju aqui na velocidade 1 Cara, não anda, é muito estranho Tá 40% só Olha o cara, tem uma montaria Já do dinossauro aqui, que da hora Que louco, mano Eu não consigo sair Porque eu sou um bicho muito grande Olha, rapaz Os caras só nas montarias Sinistra aqui em o Grimmar Eu tô indo pro caminho errado Oh, como é que você chegou aí tão rápido? É, segredos, segredos Você voou aí? Eu queria... Quanto tempo você vai demorar? Mano, eu tô indo Eu não sei como é que chega aí Eu acho que não é que não Desce pelo elevador Eu tô caindo e vem Então, aí eu tô indo Mas ele tá do lado de fora aí da cidade, não? Não Pera, pera Aí, ó Tô aqui, uhul Sabia que era aqui Esse bicho pulando em câmera dentro Me dá uma aflição Fala que eu te escuto Deixa eu ver É, o galera tava com medo da montaria custar caro, né? Vamos mostrar como é que é esse triciclo de goblin aqui Montarias Pô, eu consegui dropar aquele dragão da... Atemporal, cara Sério? Mano, que cagada Nem sabia que dropava a montagem Caraca Tá muito zica essa menina Ó, o triciclo de goblin não é ruim, não, ó Bonitão, bonitão A roda é meio fora do eixo, mas tá sensa Vamos Tentar achar alguma quest Alguma coisa pra gente fazer aqui ao redor Tinha um rapaz lá nos comentários Que tava falando de floresta pinha prata É, lá Ah, perto de Undercítica Puta que lado Vamos pegar o... Vamos pra lá, então Vamos Vamos pegar o... O... Se não for bom, a gente quica ele do... É, bloqueia ele do... Do YouTube Caraca, como é que eu chego aí pra poder pegar esses... Negócios agora se eu não sei voar? Ué, você não desceu no elevador? Eu vou pelo elevador de novo? É, claro Caraca, eu sou muito dependente do voo Estou aqui no meu triciclo sensacional Se eu fosse upar, né? Se eu fosse upar também No caso eu estava, só que eu desisti Eu uparia um... Quais são os do... Os da Ale? É o Elfo Caótico e o Lightforged E aí vai entrar o... O Mano lá, né? Sinistrão Tá, e agora? Daqui eu vou pra onde? Ô Aline, me leva que eu não sei Pra cá, vem pra torre aqui, ó Calma aí Ah, cara Ô, eu nunca fiz esse caminho a pé, eu acho Olha, tem que subir Caraca Pô, é que é muito tempo que eu não jogo de low level assim Aqui, ó Sempre soube o caminho Se liga meu... Carrinho, tipo... Top Gear Quando vocês precisarem saber Onde o Zeppelin vai É só vocês colocarem o mouse No... Tem uma presença pra você Aí também... Mestre de Zeppelin Clareira Tira e Spawn Isso aí Aí cada plataforma tem um desse Pra você saber onde o Zeppelin vai Comprar uns comes e bebes aqui Partiu Tem um malucão aqui, ó Ameixinha Ameixinha Olha que desumilde também Ah, eu tenho aquele lá Ah, eu não tenho Cara, a montaria mais legal que eu tenho Se bobear é o Anzu Anzu é chatinho de pegar também É, só ele que eu tenho Mais nada Esse aqui que deu Eu tenho Manny Nossa, esse dragão é da hora Olha isso As asas transparentes Qual que é a porcentagem de dropar ele, você sabe? Se não me engano é 0.4% Meu, eu nem sabia Aí de repente Ué, mas que que é isso Aqui os moleques Nossa, que cagão Que cagona Eles fazem negócio pra tentar Montar isso Eu só queria o pauzinho É, pior que é assim mesmo Eu tava falando pros moleques lá Toda vez que você faz as coisas no OU Que você não dá importância Você consegue Quando você fica focado Tentando pegar as paradas Você não pega nem a pau Verdade, gente Ai, ai A prefeitura aqui da minha cidade Declarou o estado de calamidade Não trabalharei hoje Nem amanhã Nem depois da manhã É só vídeo e live Forever Você vai aceitar Ou vai esperar chegar lá? Aceita aí Qualquer coisa Eu acho que a gente vai ficar no limbo depois Não posso fazer isso agora Não consegui aceitar Não? Não É só Dar o loading Um pouco pra Nossa, amor Pra mim Se aceita Pra mim Eu não posso fazer isso agora Eu acho que É, eu acho que ele vai É, depois a gente pode Ih, eu caí, véi What the fuck Acho que não Acho que você vai voltar Não, eu caí mesmo Aqui Ah, você caiu Aham Mas você não vai voltar pro ZPLIN, será? Não sei Estou Estou na esperança Minha internet tá uma bosta Acho que ela decretou o estado de calamidade também A minha tá uma merda também Ah, eu vou nascer em Ugrimar, quer ver? Hoje eu tava gravando o vídeo lá do DH Quando veio a hora que eu ia terminar de liberar o Class Hall Zul Ah, eu vou Tá lá em Ugrimar, quer ver? Ah, eu tô caindo Olha que bosta Morri Ah, toma no cu Ah, toma no meu Boga, viu, véi? Pior que Onde que eu vou ter que liberar espírito ainda É sacanagem demais Ah, eu vou fazer o negócio de ficar mais fraco aqui 10% Putz Eu vou teleportar pra DG também Vamos lá pra galera me carregar Os bichos vão me dar um tapa Por causa desse debuff aqui Eu vou morrer, quer ver? 10 minutos de Dando 47 de Pelo menos a gente vai pegar o bônus da DG Se os caras quiserem continuar nesse grupo A gente pode continuar Como é que fica invisível mesmo? Lembrei Ficou muito tempo sem jogar com o Shire Depois ficou foda Tem que lembrar do sistema de combo Cara, por causa do debuff Olha o meu Olha o meu dano, véi Ah, não, mano Não, eu tô dando o meu melhor Não me quica não, pô Vou escrever aqui My hug is too weak Só colocar debuff, só Ah, essa DG aqui é facinho Dá pra levar ela rápido Se eu tivesse De boa Como que eu linko esse debuff Se eu clicar em cima do cara Ah, dá pra ver, né Caraca Fazendo o meu melhor Eu dou 83 de dano Ai, ai Olha lá, ó Juntou o ponto de combo Agora eu vou dar skill Ah, 64 Já melhorou 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 Ah, esse cara é Chato Ele fica Escondendo da treta É, nessa velocidade aqui Vai acabar meu debuff E aí vai ficar bom Sim Mano, eu tava jogando De priest Priest healer No level 30 Mais ou menos Ou se eu fizesse O combo dele Certinho Ele Ele ficava em segundo No DPS Só perdia pro tank É, não Pra upar Ele com o Com a build De Sagrado dele lá Sabe Forte, cara Pra single target Aí você usa aquela Parada do A racial Do Lightforge De lá que cai um raio Ficou Censa Let's go Guys Eu vou aqui Pé ante pé Na moral Na humilde Haha Moleque Doido Eu vou matar O elemental Mais fraquinho Aqui De fuego Fica de tico Mata aí Mata aí Eu não aguento Nem o menor Nem o menorzinho Pegar o do meu Tamanho O healer Tá pedindo pro mago Esperar Que no caso É você Ah, é porque ele tá sem mana É só cadenciar a cura Ele não precisa gastar tudo isso Que spec que ele é Ele tá de Não dá pra ver Caralho, onde que eu vejo a spec que ele tá Disciplina 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 é só É mais fácil de curar Do que a outra Disciplina Você tem a Penitência Penitência Você bota o talento Que ela dá 4 tiros Já sobe a vida Dos malucos Rapidão Tempo E aí E aí Ou então ele pode ficar só pondo shield, né? Porque só o shield já cura muito Sim Gente, tá demorando assim porque a gente tá com DPS Exatamente, vocês estão com DPS mesmo Porque eu fui desconectado e caído do Zeppelin, velho Eu estou fazendo o meu melhor aqui, estou fazendo o meu melhor Não é o suficiente, querido Ah, mas eu vou... Essas coisas só acontecem comigo, mano A Net só deu um pump só pra... Ah, deixa eu fazer esse maluco pegar um debuff aqui Você quis pegar o debuff? Por que você quis, mano? Ah, mas eu... Não, depois você vai ver... Puta! Depois você vai ver eu cair nos penhascos lá Sabe quando vai cair no mar? Passa os penhascos e tem o mar? Então eu caí nesse pedaço Exatamente nessa treta Ah, meu Deus O tanque vai morrer Tá desnorteado em um aqui pra ajudar É da hora quando ele usa a habilidade e ele dá duas espadadas, cara Parece que eu sou mó habilidoso com as espadas A gente tem sorte que o tanque tá dando depressão Ah, Lininha Oxê, eu tô aqui também Ó DPS são 38 18 Deu um tiro que deu 18 de dano Mano Esse foi proposital pra galera saber que não pode entrar com debuff nas DG O pessoal já sabia Né? Bom que a galera tá de boa também Pelo menos não tentaram me quicar, né? 30 segundos, hein? O poder vai voltar O poder está correndo em minhas veias novamente Ah, gente Ah, eu não sou muuuito fã não Eu tava vendo a trilha sonora que eles fizeram no filme Sério? Ficou da hora? Mano, aquele clipe ficou muito top Eu quero assistir pra ver... Uh, agora o pai voltou Eu quero ver pra ver qual que é a onda desse filme aí Mas eu não sou aqueles cara que... Ah, Deadpool tem que ir no cinema Ah, eu acho que é o meu preferido, cara Sério? Ele não é um super herói, né? Ele é um anti herói Aham Mas é o meu preferido, tipo uma filha de mimimi, sabe? Da hora Não curto muito herói de filha de mimimi Um herói cinza do que um herói... Ai, não dá Um capitão americano, vamos matar ninguém, mano É, entendi Parece que o jogo virou de DPS, não é mesmo? O foda é só questão de energia, velho Aham Essa aceleração aqui tá horrível Aham Mas vai não ficar Cara, a habilidade que pode procar a segunda habilidade, ela demora um ano pra ficar... A veia é boa Tá louco Murra! Aeeeee Eu nupei Caramba Upei sim E qual a habilidade que usa agora? Joina, joina de novo, aproveita, aproveita que os caras tão aí, joina Aeeee O povo cancelou O povo cancelou, eu não quero ir lá enfrentar o meu problema de... De... eu vou só entregar a questzita Ah Ah, esqueci que tinha a questzita Eeee Moscou Chama pro grupo aí, vê se dá Ahn... Peraí, 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 peraí Eles não podem se juntar ao grupo Perdeu Perdeu a quest Pela honra do rei Pela honra do rei 23k de XP que você perdeu Droga Vou dar um TP out aqui Tá no Ice Vans aqui Ver qual que eu tenho que colocar agora Ahn, mas nesse level eu já tá procurando Ice Vans? Claro! Não é possível Deixa eu ver aqui, o que que eu vou colocar aqui no Ice... Ice Hooligans Vou criar um site que se chama Ice Hooligans É bom Vai vender só sorvete, porque dica boa Atirar num gancho de escala que puxa você até local selecionado Ó, dá um dash pra frente Aumenta em 3 metros ao alcance de todos os seus ataques corpo a corpo Ó Aumenta em 15 de velocidade de movimento o tempo todo Ih rapaz, eu vou ficar Need for Speed aqui ó Aumenta em 3 metros ao alcance de todos os seus ataques corpo a corpo Velho, eu colocaria esse do ataque corpo a corpo Mas como eu quero andar mais rápido no momento Eu vou colocar um Need for Speed aqui Ah mano, isso aqui é... E agora pega o teleporte Não, espera eu chegar aí moé Pra nós irmos juntos Não mano, tô falando da habilidade Ah... O teleporte é bom hein Ah, é bom mais ou menos Isso aqui é mais ou menos É bom até o vento Até onde o vento faz a curva Tempo é dinheiro chapa Tempo é dinheiro chapa Já vou... Quero ver fazer uma live hoje com a galera Vou estar de touca Moletom Pareceu... Cara das neves Ai ai... Ai ai... Já pensou se a internet cai de novo no Zeppelin e eu caio do abismo? Ai... Ai ai... Aí pra fechar o vídeo Obrigado gente, todo mundo que assistiu até aqui Desisto de WoW por hoje Cara... Eu devia chamar Clareira de Tristanfall Porque é triste viu Você cair do... do... Tristanfall... Tá louco... Tristanfall é de um desenho, não é? É... É velho... De um desenho que tem uma menina que usa aparelho... É... Eu não lembro o nome Cara, eu não vou lembrar mano, mas é sim Duas horitas... Cara, dava tempo de... Sabe o... O símbolo da horda? For da... For da horda Tô aqui ué... Tô aqui ó... Não, eu não tô no Zeppelin ainda, eu tô esperando ele vir aqui Mano, eu fui... Eu... Eu jogo esse jogo há muito tempo já Ah... Eu só fui perceber que o... Que o símbolo da horda é o negocinho do mapa lá perto do Jorqueimar... Depois de muitos anos... Então deixa eu perceber aqui, peraí... Porque eu não sabia... Que eu não... Sério? Olha lá... Sério que é por causa disso, véi? Claro... É o símbolo certinho... A Chara... Sempre foi isso? Não é possível... Mano... Tem que ser isso... Não é possível... É certinho... Ué... Não é possível, mano... E tipo... E tipo assim... Mas se é por causa... Não é por causa disso... Não é possível... Porque isso aqui... Claro que é... Igualzinho, pô... Mas isso aqui só foi parecer depois do cataclisma, véi... Não sei então... Mas é igualzinho... Eu acho que depois do cataclisma... Ah... Não sei também, viu... Não sei... Seria coincidência... Não é possível, né... Ah... Se não tinha que ter do lado lá da aliança... Devia ter alguma coisa também... Mas a aliança é um leão, pô... Então, ué... Devia ter um leão pastando aqui... Sei lá... Pastando... Ué... Devia ter, ué... Devia ter, ué... Mano... Esse vídeo vai ser o vídeo de ficar esperando o Zeppelin aqui... Porque não é possível... Tô aqui até agora, mano... O maluco que falou pra gente pra essa floresta aí... Tá me devendo... Ai, tá chegando... Tá chegando... Por favor, internet... Eu só preciso... Passar pro outro lado lá... E depois você pode cair à vontade... Não, não cai não... É, não... A gente tem que pegar... Será que vai dar pra pegar pelo menos o level 31 nesse vídeo? Eu tô quase o level 31... Falta muito pouquinho... Muito pouquinho... Esse é o sofrimento, guys... De você pegar um... Uns transportes sem voar e tal... As galera que tá começando a jogar agora... Tá vendo aí que é... Que é treta... Opa, um char do level... Uh, hooligans... Uh... Nossa, o outro caiu do Zeppelin aqui, mano... Suicidou... Ah, não, mas ele... Acho que ele foi de propósito mesmo... Tomou DC, desconectou... Sei lá... O que foi de novo? O que foi de novo? Mano, na mochilinha da DG só vem... Pescoço, cara... Da DG? Só... Necklace... A gente podia joinar uma DG... Uma... BG também, né? Você que sabe? Pra passar raiva? Ah... Se passar raiva do que... Ah, não sei... Eu não gosto daquilo, véi... Por que você fala? Porque... Porque eu... Se você, por exemplo, falar... Ah, então vamos... Aí eu animo, entendeu? Caso você falar... Não, pra passar raiva... Aí eu desanimo de vez... É pra passar raiva mesmo... Se você ganha, dá muito XP... Se você não ganha... Dá muita experiência... Mental... Se eu ainda tivesse de Hunter lá... Beleza... Vamos lá... De Hunter é chato... A ruim é boa que eu vou ficar só de boa, né? Só no... Aturdir na molecada... Aturde os doido... Caramba, gente... Ele conseguiu cair do Zepelin... Mano... E a gente já tá... Há 20 minutos... Esperando o bagulho... Ué... Peguei um level... Peguei um level... Lá, DG... Está ótimo... O meu... Ah, aqui ó... Vem um necklace... Olá... Agora eu estou indo, hein... Estou indo embora... Por favor, não chora... Passamos por... Pelas ilhas partidas... Lirinha, tô aqui... Tô aqui... Apareceu outro mapa... Undercity... Ó o Vieira... Bem-vindo Vieira... Acabou de se inscrever no canal... Uhul... Pô... Você podia mandar uns pão de queijo... Para nós aí, né... Mas... Na hora... Mas com a greve que tá... O pão de queijo vai chegar aí... Tudo ferrado... Vamos... Para onde? Mimó... Show me the way... Floresta Pinha Prata... Pinha Prata... Uhul... Aqui é Rally... Na loucura... E nos sugestões inscritos... É... Aqui ó... Floresta... É porque ele falou que ali... Tem muita... Quest perto... A gente pode fazer quest pra caceta... E aí... A gente não vai perder muito tempo andando, né... A gente só perdeu o tempo para chegar até aqui... Porque agora... Vai ficar suave... Pô... Coloca uma montaria mais daorinha aí, pô... Nossa senhora... Não tem nem liberdade de andar com a montaria mais bonita do jogo... A fênix... Eu vou de gronídeo então... Gronídeo é bonito... Vai virar um gronídeo anão... Porque... É... Goblin, né... Ele é chata, velho... Tipo, ele faz assim ó... Tum, tchum, tchum, tchum... Uau Floresta... Cê tá com sono também... Tá com sono... Pior que essas coisas não anima a gente, né... Pior que essas coisas não anima a gente... Nossa, que loucura... A gente tá indo pra floresta... Pinha prata, porra... Uhuuu... A gente fica com... aqui eu não sei onde estão os raros se eu soubesse é ué, você saiu, você sumiu, cadê você? desconectou, não apareceu opa bem a hora que a gente chegou para pegar a quest vamos lá a Silvanas é muito top pega o flight você ouviu ela xingando o outro? aham, onde você está aquele palhaço tem outra quest ali, você não quer pegar outra quest primeiro? cara eu estou andando com câmera lenta, esse bicho aqui deve estar falando puta merda ah não ah essa demora ah não essa aqui demora 10 anos ah não esse vídeo vai ser 2 dg a hora que acabar essa aqui eu vou ter que fechar senão ele vai dar tipo 3 horas de vídeo ah não, a gente faz umas quests lá na pinha prata só para... vai viado vai ai passou a lambida mas tem dg aqui os cara tem um daninho relativamente ó olha lá ou foi o guerreiro o guerreiro o guerreiro e o monge olha lá o bicho já está com metade da réplica olha lá agora foi o huli play games hein agora foi o huli play agora foi o huli play quando o combo entra certinho é só choro trocou que tinha que trocar é gente rotação e troc tem alguém que... olha o que está lá porque que ele está indo por ali ali nem tem eu acho que ele está achando que tem boss ali velho tem alguma coisa ali sei lá dá um cover nesse maguinho aqui né por favor nossa eu meti um tiro no peixe ali você pira que o peixe deu o desviar do meu tiro? como é que um peixe desvia de uma bala velho? porque quando a pessoa que lança o feitiço é cone ah não mano unbelievable quero ver quem vai cair quero ver eu pulei pulei e passou é ativa isso ai porque... vai subir ninguém sacanagem se alguém ficar esperando ali os cara passa aqui em cima e não ativa o atalho já pensou que os... ah é profi né e é healer hein é profi né é outro nível a sagrada olha lá não consigo nem começar a atacar os bichos não passei caraca o monkzinho ta... é só vou fazer TPS no boss só no boss mas já ta ótimo agora eu fico invisível e acelero ó uhuuu resistir a minha magia é inútil Gamora logo você estará... Gamora 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 dançou dançou né dançou porra que bosta e que ah nem ligava achava ela estranha e ela estranha mesmo né ah bicho verde cabuloso nem sabia que existia aqui nos quadrinhos ai ó ai ó quando não proca é foda véi isso aqui vai ser rápido hein mano ó olha o healer gente o healer falei pra você ué o healer consegue é outro nível low level é outro mundo uau o healer saiu do APT hahaha 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 ó o tanque morreu perdeu TPS todo véi hahaha hahaha agora vai demorar 10 anos sacanagem aqui ó vinte anos pra matar a tartaruguinha vamos ter que ir lá matar aquele outro ali né Oxi ou não é aqui você ta indo onde que é mesmo gente 10 anos de uau não é ali e o bichinho vai pro lado hahaha não é lá é aqui mesmo para de agraçar merda véi não precisa aparentemente tem outro healer agora ó o nome do boss domina domina o 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 E ela foi falar sanduíche e saia sanduíche, ishi Não, velho, não É clássico dos memes, não é possível Nunca vi, me manda depois no Discord Cara, eu peguei um item no O Que é um pãozinho assim Que o nome do pão é sanduíche Sanduíche, ishi Aí você vai ler o que é Aí tem uma frase que ela fala na entrevista Mano, os caras estão loucos Linka o item aí pra eu ver Não tá nesse, tá no outro Ah, não é possível, beleza Eu não joguei fora só pro... Meu, muito engraçado Os caras do Omita tem hora, meu Sim Você não conhece o meme Cara, não tô ligado Os mais famosos Não tô ligado Sanduíche, ishi É que a moça não é gata Ah Tava dando retorno e ela própria se ouvia falar, entendeu? Ah Então eu não conseguia terminar certo Ah, entendi Caraca, isso aqui dá dano, hein Ih Eita, morri Ah Muito Muito noob Isso Isso Puxa o boy, CNPS Puxa o boy, CNPS Eita, pô Relaxa que o Hullyplay tá aqui Vai, Hully Quase 3k de dano Ela vai castar aquela magia deliciosa de novo Tem que dar uma bicuda na bunda do Samyaki A Kumai Toda vez eu lembro do Kumai Porque ela fala Kumai, né Demorou Você mandou o link? O que você mandou? O link Ah, tá No Discord Morra, mulher Vai, Hully Vai, Hullynator, tá? O PS, bora, bora Mas eu tô Não, agora não tô mais Não, bora Mexe esses dedinhos aí Não adianta Eu posso apertar mil vezes o negócio Mas não A energia do boneco não ajuda Vai, nem os mobs tão morrendo aí Passar invisível aqui do seu lado Só pra... Falou O Hullynator O Hullynator não vai te trazer de volta? Vai, vai, vai Ah, tá, ele tá ali Não, Hullynator, vai não Vai, vai, vai Vai te trazer de volta Vai, vai Vai trazer de volta Vai, vai, vai Cara, que banda Que eu tô level 31 Até o final do CDG aqui Eu vou tá level 31 ainda Se eu andar no fundo Ele não anda, né? No... Quando você chega lá no... Em... No Legend Tem uma quest que você tem que ir embaixo d'água Você pega um buff Que você consegue andar Mas você anda muito rápido No chão Embaixo d'água É bom, né? É bom demais Aí você nem quer ficar nadando Você já vai... Cara, certeza que alguém vai passar puxando esse tartaruga ali O Paburrá Paburrá Ai A Grinha Aí, galera Ó, quem que é cone nessa porra? Vai se queira, mano Tá louco, véi Não dá pra... Eu não vi que ele era... Não dá pra... Pra ser... Não era amarelinho Não vi, eu não vi Não dá pra ser feliz, não Gente Isso daí é porque eu convivo muito tempo Com o Hully, entendeu? Aí acaba acontecendo essas coisas A arte de fazer merda A arte... A arte de fazer merda Por isso que eu aconselhava uma vez por semana É, a gente grava uma vez por semana Só pra não... Não passar muita burrice pra ela Você tá... Você tá longe demais Uma coisa que eu não gostei Que até pra tomar a poção Que recupera a vida Ele gasta energia, véi Aí é... Mas é habilidade, né? Habilidade É habilidade Cadê? Cadê? Alguém aqui vai sumonar aquela... Aquele bagulho que te matou Aquela hora Esse pai Esse Warlock aqui É aquele... Aquele bicho de sombra, ó Ah... Olha lá, ó Esse aí que tá falando, não é? Aí, boa A vida do Kumai Cara, deixa eu ver uma coisa Aumenta em 3 metros de alcance todos os seus ataques corpo a corpo Por exemplo Será que se eu botar aquele talento Eu começo a dar dano em área? Não, né? Dano em área, entre aspas Só vai dar com outro tipo de negocinho Você vai poder botar ele Pra você focar em um single target Ou... Os seus ataques pegam... Tipo... Os inimigos perto Entendeu? Ah... Mas eu não sei se é agora Você tá pegando Eu acho que esse talento aqui que faz isso, então Aumenta em 3 metros de alcance todos os seus ataques corpo a corpo Não Não é isso, não? Não é isso aí, não Isso aqui é só pra bater de longe, então Tipo... Ah, eu tô... Ficar um pouquinho mais longe Que o pessoal Ai, droga Eu odeio quando eu começo a bater com o botão errado Eu tô имеo assim, eu tô teeldendo Ah, eu tô mei�� Tipo... 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 Ah, não é aquele aumento de velocidade Que o talento dá também não, viu Dá, só um pouquinho É Mano, é que jogar de druida Você vira feral, você sai correndo Que nem um louco Gostoso quando o bicho tem mobilidade O DH que eu tô jogando lá é gostoso também Caraca, o peixe tá tomando porrada Ele não quer nem saber, ele tá indo embora Saiu vazado Lirói Meus mo... Ó essa mage em top DPS Aí não é possível É, só que porque procou, né É, quando proca a skill ficou uma delícia Eita poa É As tripas do Kraken Não, 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 não Boa O acilão Que isso vocês estão brigando aí, gente? Opa Tentacol catou Catou a mulher ali, velho Eita Me solta Ae, bora, bora Trinquei Queria ficar invisível, mano Caraca, o Tentacol fica pegando os mob, velho Caraca, olha o Healer tomando Olha o Healer tomando É o último boss agora, né? Será que os caras vão querer fazer o que tem embaixo d'água? Ah não, tem mais três ainda Puta merda Quando proca Dá pra manter o top do PS Caraca, o bicho tá na metade da vida ainda Uhra Tomei Ah, nem precisa sair disso, não Deixa o Healer com um pouquinho de trabalho aí Lembra de uma vez que a gente fez isso, velho Eu vou wipe Druidão bolado Guardião de tesouro Guardião de tesouro Ô, como da sacanagem é isso aqui, ó Não deixar a gente pula Vai, trouxa O cara bateu e foi na p... Ai, mano, até babei agora Ele bateu e foi aquele gordinho, né? Ele é panda Ele bateu e o gordinho remessou Bateu e voltou, filho Ai, que da hora Vou bater essa muñeca Boa Ah, olha esse dano, velho Só tá o tanque lá sozinho, ó Vai morrer Vai morrer Aqui, rapaz Agora é o huli tanque aqui, mano Só na ba... Só na baixa do desnorteado Já era? Tô falando Agora é o boss Fudeu Será que eu pulo daqui lá? Ah, não pula Tentar fazer um parkour aqui Ah, não pula? Vocês acham que não pula? Uhul Oi? Quê? Loge de mim Quê? Eu não sei o que ele tá falando O que quer dizer loge de mim? Não sei Loge... Loge de mim Loge de mim Loge de mim Caraca, eu tenho que ir pro inglês, velho? Esqueci que eu tenho inglês Tem que ir pro inglês mesmo Nossa senhora Mas o que que ir loge de mim não é nada não, velho? O maluco pedindo água pra mim E você falando que era pra superar, velho? O que? Pera aí Tinha quieto, tinha quieto Pedindo água pra você? Ah, eu não lembro Você lembro errado Não lembro Não lembro dessa fita aí não 5 e 40 Agora são 5... Nossa, tá quase, hein? Eu vou de bike ainda 20 minutos pra chegar lá É Vai demorar mais de 6 minutos Aqui, você sabe Mais 6? Cronometrado? 6 minutos? Mais de 6 minutos Bursta aí, bursta aí Deixa eu ver se o professor mandou mensagem aqui Porque a cidade está em calamidade Estamos em calamidade Vou ou vou sair andando aqui Ninguém falou nada Vou, 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 vou Bora, 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 bora Eu vou atordir um Eu vou atordir um, hein? Ô, bosta Ah, não Mas o outro deu um Hadouken ali primeiro, hein? Sabe nem jogar Qual que é o nome daquele outro ataque lá que o Ryu dá, cara? Não, Ryu É o Ryu É o Ryu? É o Hadouken E o qual é o outro? Shoryuken Não, tem o outro lá Trek Trek Duggen Mano, eu nunca consegui falar o nome Ninguém fala o nome certo É Trek Trek Duggen Hadouken Shoryuken Trek Trek Duggen Aí tem aquele vidinho lá do mundo canibal Que ele fala Especial Já viu? Errou É muito bom, velho Hadouken Tchoryuken Tchoryuken Trek Trek Duggen Na hora Pediu pra morrer, morreu Pediu pra morrer O tanque é um animal de teta mesmo O tanque é um animal de teta mesmo Cê é macho? Será que vai, pa? É Sei não, hein Dá um tiro Dá um tiro no boss Fala sorry Miss click Esse cara aqui Esse dublo é famoso Da hora, né É um velhão, não é? Ele que faz o He-Man Ele que faz o He-Man Não, ele faz o inimigo do He-Man É o esqueletão O esqueletão Cara, eu acho que era pra matar o Zad aqui, hein Mechanics Se eu tomar a poção Eu fico uns três ataques sem bater, velho Que eu fico sem energia Eu fico cansado de tomar a poção É Ah, vou tomar um goró aqui Rê-Man Mano, eu acordava cedo pra assistir esses negócios Nossa, melhor época do mundo Criançada de hoje não sabe que ia acordar cedo pra assistir desenho, não Vamos lá, último, último bicho Vai dar level Cara, certeza que esse negócio vai pegar alguém, hein Você vai sem ninguém ver, né? Falou Será que eu consigo aturdir um tentáculo? Eu vou tentar Ah, não Não dá pra aturdir o tentáculo Eita porra Sai, mano, sai daqui Vai pegar você de novo Ai, mano Ai, tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Agora ele vai pegar Eita porra Eita Sai daqui, hein Sai daqui, hein Puxa essa porra aí, véi Puxa essa porra Cê demora mais pra matar uns bichos desse aqui do que boss de raid, véi Cê é louco Eita Eita Olha isso, não deita Minhas skills não procuram uma Aí, só porque eu falei Aí Aí foi mesmo Vamos pegar aqui um Level 32, eu pôrmos 3 levels nesse vídeo só Pobrinho Mas pelo menos libero cavernas E spore lama pra não fazer agora Cavernas o que? Spore, não sei, li errado Caverna contra o XJ A minha não liberou, não Cavernas ígneas, caverna Caverna liberou Você tá level 31 ou 32? 31 Aí foi eu, né, compadre? Aí tá 32, respeita os high level Daquela quest lá Exatamente Galera, vou fechar o vídeo por aqui então, a gente andou pra caramba Fica pro próximo vídeo, pá, nessa floresta Espinha peluda Como é que chama mesmo? Espinha prata Demorou E aí a gente continua o up Porque senão vai ficar muito grande o vídeo E não adianta fazer vídeo de 5 horas aqui no YouTube Não é live, pô Beleza? É isso aí então Fechou, Lininha? Beleza Falou aí, galerinha Dá like aí Comenta e é nóis É dúz Valeu, mano Mais uma vez Pra quem assistiu Daqui a pouco tem live Eu só vou no inglês Lá correndo rapidão Já que eu volto E é nóis Aquele abraço Fica com Deus